Bom, vamos mudar de assunto agora e vamos falar também de um assunto não muito agradável. A violência urbana no Rio Grande do Norte registra um aumento de 40% no número de assassinatos este ano. Os detalhes com a nossa repórter Beatriz Leão. Mesmo diante da pandemia do novo coronavírus, em que a quantidade de pessoas circulando nas ruas diminuiu significativamente, o Rio Grande do Norte ainda cresceu quase 40% no número de assassinatos em abril deste ano. Se compararmos ao mesmo mês de 2019, os dados são do Índice Nacional de Homicídios do G1. Foram 139 mortes violentas em abril de 2020 contra 101 no mesmo mês do ano passado. Já se analisarmos o período de janeiro a abril de 2020, foram 485 assassinatos contra 450 no mesmo período de 2019. Ou seja, uma diferença de 35 mortes. Sobre esses números alarmantes, nós conversamos com o especialista em segurança pública e coordenador do Observatório da Violência Letal Intencional do Estado, Ivênio Hermes, que afirmou que estamos passando por uma epidemia de assassinatos dentro de uma pandemia e que a tendência é que os números de homicídios continuem crescendo. A tendência de crescimento, ela é inerente também ao fato de que dentro desse problema que vivemos do isolamento social, as ações da criminalidade, elas têm entrado em maior êxtase. Ou seja, tem acontecido muitos casos, porque eles sabem que a polícia está direcionando seus esforços e seu efetivo para trabalhar no controle dos distúrbios que estão acontecendo em relação à pandemia e por isso eles estão com a força mitigada. Além desses motivos, o coordenador do Óbvio destacou que vários servidores da segurança pública foram afastados do trabalho porque foram infectados pelo novo coronavírus, diminuindo ainda mais o efetivo da segurança pública. E a situação ainda pode se tornar mais grave com a vinda do pico da recessão econômica. Toda vez que se aumenta a recessão, que se tem recessão econômica no país, em qualquer lugar nós temos o que? O aumento da criminalidade. Com certeza, se a tendência da criminalidade já está sendo de aumentar, se a nossa violência está aumentando, quando houver uma recessão econômica forte no nosso país, nós também sofreremos isso. Beatriz Leão, para 96FM. É isso aí, aumento da violência 40%. E aí, quer começar? Não, assim, acaba sendo uma coisa silenciosa, porque a pauta é basicamente Covid-19, né? A gente não tem nem como até destrinchar esses números. Olha, onde foi que mais... Bom, eu vou dar um detalhamento aqui, Dinárcio, que eu achei na minha conversa com Beatriz Leão. A gente fez uma matéria sobre isso no final de abril, certo? Inclusive, ela até mandou uns dados justamente do óbvio, né? Que é o órgão coordenado por Vivênio Hermes. Em abril, o número de homicídios dolosos aqui em Natal cresceu quase 70%, se comparado ao período de 12 de março a 27 de abril, que foi justamente o período ali que começaram as regras de isolamento social da pandemia. Ou seja, cresceu 70% de um ano para o outro. Se considerado os 45 dias antes da pandemia, os 45 dias durante a pandemia, cresceu quase 45%. Ou seja, é uma situação que a gente vem trazendo aqui e alertando, inclusive, o poder público, entendeu? Para tomar atitudes e tal. Só que a gente vê que a preocupação é tão grande em ou desconsiderar as notícias negativas, ou então focar só na pandemia, que acaba empurrando isso para debaixo do tapete, entendeu? E a gente vê a violência crescendo, a gente estava falando aqui de homicídios, mas o número de assaltos, de roubos a carro, e até mesmo de arrombamento de caixas eletrônicas, não parou não, minha gente. Continua, continua normalmente. Toda vez que eu leio, que eu ouço, no caso, observatório da violência letal, algo assim, né? Óbvio. Eu lembro logo do governo Robinson, porque esse óbvio, no governo Robinson, era manchete, toda segunda-feira de manhã, tinha manchete na tribuna, no G1, em todos os lugares do mundo, porque o óbvio conseguia produzir um material muito rico, e uma fonte muito fidedigna de informação, insuspeita, que desmontava, assim, arrasava o governo Robinson. Aí o óbvio sumiu. Inclusive, o óbvio era justamente uma fonte da pauta do discurso petista. Na época, o Fátima Mineiro fazia muitos discursos baseados justamente nisso, nas informações do óbvio. E cadê o óbvio agora? E o mais curioso é porque, há o quê? Duas semanas, quando o secretário estadual de segurança pública, coronel Araújo, veio aqui dar entrevista, falou que essas regras do isolamento do governo do Estado, tal pacto pela vida, seriam muito bem cumpridas pela polícia militar, pela polícia civil, pelos órgãos de segurança pública, mas sem abrir mão da segurança rotineira, da ostensiva. Ou seja, ia ser pessoal ali, pagos com diários operacionais. Aí vem o homem especialista da segurança pública do governo e diz, o problema da violência, essa escalada da violência que a gente está vendo, é consequência da retirada dos policiais do patrulhamento de rotina para cobrir o coronavírus. O Maurício Carvalho está dizendo aqui que, não sei se é verdade, agora que o Ivênio Hermes é colaborador do governo de Fátima Bezerra, não tem mais, não existem mais boletins. O Ivênio Hermes é colaborador. Ele era... É um órgão independente, né? É, mas acho que ele era da CESED. Eles trabalham juntos, trabalham juntos, mas em tese o óbvio é um órgão independente. Agora, o problema é que não há tanto destaque, entendeu? É, mas o óbvio sumiu, né? É, os boletins... É isso que o Nath falou, o óbvio sumiu. O óbvio sumiu. Os boletins, outro dia eu procurei, os boletins, eu encontrei em dois mil e dezoito. É porque antigamente era divulgado, todos os meses eram divulgados. Todos os meses não, toda semana tinha o boletim. É, mas assim, tinha um boletim comparando um mês anterior, cresceu tantos porcentes, cresceu tantos porcentes, e agora não. A gente não foi atrás. Toda semana tinha boletins, tinha infográficos, tinha entrevistas de Ivênio Hermes. Muitos dos cabelos que Robson faria perder, se devem a Ivênio Hermes, porque esse óbvio... E muitos dos votos que Fátima Bezerra ganhou também, também se devem a ele, né? Mas de qualquer forma, é uma situação... Bem, para todos os efeitos, o óbvio ainda existe. Ainda existe, e acaba tendo até mais peso, sabe, Enio? Porque é uma fala de um, vamos dizer assim, um ex-parceiro, um ex-produtor do discurso de Fátima, porque agora, o ex-parceiro, aquele cara que era o especialista, que era enaltecido pelo governo, antes da governadora, né? Antes de fato ser governadora, que era enaltecido por ter um quadro extremamente técnico, agora ele está justamente mostrando as falhas da segurança, porque as pessoas estão preocupadas apenas com a pandemia, e estão deixando totalmente descoberta a área da segurança pública, né? Olha, certas fontes, é por isso que eu guardo. É, mas eu achei ele, eu ainda achei ele muito... Tímido. Muito tímido, muito econômico, na chamada crítica, né, à segurança pública do Estado, né? A gente não vê aquela contundência da época... Mercurial. Aquela contundência da época do governo Robson Faria, né? Até porque os números, né? Os números são contundentes, né? Os números, eu não sei se podemos torturar números para eles confessarem, verdade, se queremos ouvir, mas o que os números trouxeram aí... E o pior... É 40% é isso? É, 40% em abril, né? Em maio... Em maio que teve um afrouxamento das regras... Imagina uma entrevista de isolamento. 40% em 2018. Pois é. Agora sim, e o pior é que segundo o evento vai piorar, né? Porque a crise social está se agravando, né? As pessoas estão cada vez menos emprego, menos oportunidade, inclusive muitos projetos sociais que existiam e garantiam as pessoas ali na disciplina acabaram, né? O fato é que...